Olá, gente linda! No vídeo de hoje eu vou te contar o que você pode comer no seu pré-treino. Rápido, sucinto e vamos lá. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a Nutra e Bruna Harmer. Eu tenho uma premissa aqui no canal que chama Me Conta Nutra e eu vou deixar nos cards. Tenho vídeos antigos, inclusive, onde eu falei sobre pré e pós-treino. E hoje eu vou fazer um vídeo bem sucinto e bem rápido. Vamos direto ao ponto ali. Há um tempo atrás eu achava que o pós-treino era super importante, mas eu nunca vou me esquecer uma aula da minha pós onde o professor falou, gente, esquece o pós-treino. O importante é o pré-treino. Antes se achava que durante o pós-treino existia uma janela de oportunidade que se você colocar a sua proteína de rápida absorção, o seu músculo vai absorver ela mais rapidamente. Hoje em dia se sabe que isso não funciona muito bem para proteínas. Funciona até com carboidratos. Se você quiser um pico glicêmico ali que vai liberar a insulina pra melhorar o ganho de massa muscular, porque a insulina é um hormônio anabólico, você pode ir no pós-treino aí comer um doce de rápida absorção. Mas eu vou confessar que isso não é uma coisa que eu utilizo muito com meus pacientes, não. Às vezes eu coloco uma fruta ali, talvez, uma fruta mais doce, se eles quiserem, ou um doce pequeno. Mas a gente não foca muito no pós-treino. O que eu mais amo focar é no pré-treino. Por quê? O pré-treino vai te trazer energia, e muitas vezes uma energia interessante de você treinar mais, pra você manter essa energia durante o treino todo, então pra você não começar o treino super bem e na metade você não aguentar mais fazer nada. E é isso que vai dar esse combustível realmente pra esse teu treino. O que a gente faz isso? O que elemento faz isso? É o carboidrato. Então no teu pré-treino é onde a gente vai ter um foco maior em carboidrato. Depende um pouquinho de quanto tempo você tem entre comer e treinar. Existe o pessoal que não gosta de comer antes do treino, né? Que treina em jejum. Não tem problema. Desde que a tua última refeição foi bem caprichada. Precisamente caprichada em carboidrato. Então se você acorda e vai direto treinar, o teu jantar ou a tua ceia tem que ter ali um carboidrato interessante. Então se o teu jantar pode ser um prato completo aí, com uma fonte boa de carboidrato, por exemplo, arroz, macarrão, batata, alpim, ou até um pão, na noite anterior pra você ter essa energia de manhã. Ou, se você quiser comer uma coisa leve, uma fruta tem que ser algo bem tranquilo, porque é uma rápida absorção e é uma fonte de carboidrato também. Então a banana, por exemplo, que é uma coisa prática, uma banana com aveia, já é interessante. Então, como eu falei, uma fruta é uma opção também, porque vai trazer uma fonte de carboidrato ali. Mas eu gosto muito de passar pros pacientes algum pão. Eu acho prático e funciona super bem. A gente pode ter as variações, por exemplo, da crepioca ou da tapioca, mas o pão integral pra mim ainda é a melhor opção. Quando a gente tem um período curto entre comer e treinar, eu gosto que o recheio desse pão seja algo bem leve e bem doce. Pra poder trazer esse pico aí de absorção e a gente poder ter um treino bem intenso aí, sem problema nenhum. Então, um pão integral com melado, ou um pão integral com banana em melado, ou banana em mel, ou pão com mel, ou pão com geleia. Em alguns casos, até alguns pacientes, o pão com doce de leite é uma alternativa também. É muito engraçado, porque, por exemplo, inclusive meu marido, ele vai treinar, e às vezes ele toma um café da manhã, espera bastante tempo e vai treinar. Ele faz aí alguns exercícios, ele desce e fala assim, amor, eu preciso de energia. Daí eu já sei que eu faço pãozinho com melado ali, come a fatiazinha de pão com melado, sobe e termina o treino super bem. Então, é importante que a gente tenha energia, e se for necessário fazer uma energia intra-treino, não tem problema também. Existem pacientes que levam isotônicos, eu não gosto muito da ideia, mas levar um sanduichinho reserva ali, ou uma fruta, se você precisar comer no meio do treino, não vai atrapalhar o seu rendimento e pode te ajudar a finalizar o treino de maneira melhor. Um mingau de aveia é uma alternativa também, porque na aveia a gente tem uma boa opção ali de carboidrato, e a gente pode ter como recheio, como topping ali também, uma fruta, uma fruta seca, por exemplo, uma banana, uma maçã, uma uva. Podemos incluir castanhas também, mas aí a gente já vai estar falando de uma absorção um pouco mais média. Quando a gente inclui gordura, muita fibra, a absorção começa a diminuir um pouquinho a velocidade. Quando a gente tem mais tempo entre comer e treinar, esse teu pré-treino pode ser um sanduíche com uma fonte de proteína interessante, então pode ser uma fonte de proteína animal como um patezinho de frango, um patezinho de atum, feito em casa, claro, ou um ovinho mexido, uma fonte vegetal, a gente pode pensar num pate de grão de bico, uma pastinha de grão de bico, ou de algum outro grão. A gente pode colocar uma gordura nesse pão, pode ser um abacate, pode ser uma maionese, uma maionese light, alguma coisa assim, mas é interessante que daí tem uma outra fonte de gordura, algum outro recheio mais legal para incluir ali. Aí é quando a gente está falando de um tempo maior que 40, 50, uma hora entre comer e treinar. Mas, sinceridade, o que eu mais gosto de passar para os pacientes é um pão com alguma coisa doce em cima de 20 a 30 minutos antes do treino. Tenho pacientes que comem, em 15 minutos vão treinar porque não sentem desconforto. Se você sentir um pouquinho mais, espera até essa meia hora, que eu tenho certeza que o pãozinho com melado já vai ter sido absorvido e você vai estar super bem para treinar. Ai, Nutri, mas eu quero então uma Nutella ou uma outra coisa assim. Não porque daí a gente vai estar falando de um alimento ultraprocessado, é um alimento que vai ter uma fonte de gordura, vai ter muito açúcar, de gordura não muito legal. Então, não é interessante nesse momento. Por isso que eu gosto das fontes mais limpas que envolvem o mel e o melado que funcionam super bem. E você pode colocar uma fruta ou uma geleia se você quiser ali, sem problema nenhum. Então, uma coisa mais docinha ali antes do treino tende a ajudar bastante na sua energia para treinar. Mas como eu falei, tem todas essas possibilidades, inclusive uma fruta é uma ótima opção também. Esse foi o nosso vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Se tiver mais dúvidas, pode comentar aqui embaixo que eu respondo para vocês. Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!